E aí Genésio, estamos aqui na chave da virada, estamos com o doutor Henrique, professor do IFRO e vamos agora perguntar para ele o que ele está achando desse evento. Ah, tem sido um dia muito especial, no qual vários aprendizados nós temos obtidos aqui. Muitas lições, estas muito especiais, porque são lições que nós vamos levar para o resto das nossas vidas, e isso vai fazer muita diferença lá na frente. E aí eu estou muito feliz e muito satisfeito de estar aqui hoje, prestigiando esse evento maravilhoso. Gente, fica de olho quem não conseguiu, eu vou lá e ajudo, tá? Fica de olho ali atrás para ver quem não consegue, gente. Vamos lá, eu vou falar, não vou falar tão alto, mas vocês são melhor, melhor! É só, é pra ver se não, é pra quem é de sucesso, tem que trabalhar com os confiantes. Respira, respira! Vamos lá! Um, dois, três, vim! Próximo em dia, sempre assustaram. Próximo em dia, sempre assustaram. demonstrated no primeiro ano. Ana Vitória Vinícius esses aqui são meus filhos e ainda tenho mais um em casa, tá? sou muito grata pela vida deles na verdade eu entendo que a minha história de superação de sucesso começou depois que eu me tornei mãe depois que eu me tornei mais consciente não que aqueles que ainda não aquelas mulheres que ainda não são mãe não que elas não tenham sucesso não é isso? é que pra mim, pra minha realidade foi assim e eu sou apaixonada por esses dois e pelo Tiago que está em Porto Velho gratidão pensamentos e nunca mais vão esquecer sobre estrutura de pensamento sentimento emoções e uma nova crença a nossa vida ela é baseada em cima dos nossos paradigmas os paradigmas é o sistema de crença que cada um de nós possui é o melhor a minha realidade e não é assim cada pessoa que possui uma crença certo ou errado a minha crença é real quando ela contou sobre a história dela o antes ela estava falando de uma realidade porque que nós parecemos com o nosso avô com a nossa voz até mesmo no jeito de comer ou alguma outra forma de atuar são heranças que nós não compreendemos porque nós trazemos também as memórias do sistema de crenças que eles também tiveram olha só que legal gente preste atenção nisso em nós no nosso DNA está a memória dos nossos pais dos nossos avós dos nossos mesavós e quem sabe mais uma criança que foi deixada uma criança que ficou só uma criança que foi rejeitada uma criança que foi humilhada uma criança que não se sentiu amada hoje é um aluno que poderia ser alguém de grande sucesso que poderia estar ali em várias evidências não só sucesso financeiro gente o dinheiro é uma energia ele o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal